Eu não acredito que o pessoal perde tempo para fazer isto para mim, mano. Mal posso esperar, mano. Mal posso esperar, bro. Eu escrevi o Draxon. Parras, quando acabar a live quer falar contigo, sim. Não, 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 não. Ganda Bruno Magalhães, mano. Mano, Bruno. Obrigado, até te vou dar a ganda. Três meses aqui, gordo e lindo. Cinco anos no YouTube. És lindo menor que três. Caralho, mano, adorei, mano. A sério. Parras, eu preciso mesmo falar contigo, mano. Isto não pode ser. Big mig, obrigado por tudo, mano. És lindo. Ganda abraço. Agora bem, o que é que vamos ver, guys? Então, o que é que há aí para ver? Pessoal, quero acabar às 11. Portanto, não me fodam. O que é? Se me foderem... Ai, vamos por esta música que eu estou a viciar desta música. Ah, e... Ah, e... Ah, e... Ah, e... Mas que é lixerga? Não dá filho, mano. Ah, e... Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never, ever leave from beside me. É o quê? And I need you. And I'm down for y'all. Yeah, Kiki. Do you love me? Are you riding? Say you'll never, ever leave from beside me. Ok, já chega. Podem-me dizer o que é que é para ver? Legend Boy. Sim, Legend Boy. Já fiz, nunca fiz. Mata-te caralho. Ué... Calma, mano. Um dia eu morro, mano. Pé, depois ficas órfão. Ah, e tu, mas, não te disse. Ups. Sorry. Diogovski, porn, Diogovski... Ué... Ué... Murais, murais, you love me! Sim, claro sim. Regresso de Diogovski, remix da Pancada Velha com Raul Gilete. Ora bem, Remix, Pancada Velha, Raul. Eu não acredito que isto... Isto existe mesmo, WTF. Ok? Ok? Paca da velha! Paca da velha! Man! Que é um remix, bro! Sim senhor! Para aí, man! Para aí, para aí! Vou para aí, para aí, para aí, para aí! Vou fazer um grande remix para vocês, mano! Espera aí só um bocadinho! Espera aí! Pessoal, estão prontos? Vou fazer... Vou fazer grande remix do Moraes com o Raul! Reparem! Reparem pessoal! Reparem! Reparem! Olha que remix! Oh! Kona! Kona! Moraes! Moraes! Kona! Moraes! 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 Gana remixe, mano! É bué! É só! É só como dizem os americanos! Expertos do Remix Experts of Remix Expertos do Remix Ganda Remix, mano Olha, para a próxima podem não sugerir merda Obrigado Seus filhos da puta O Madeirense até ficou tal com isto É verdade, mano Melhor que Martin Garrix Sangue de Jesus tem poder Remix Mano, isso já não é Tipo Ou Itz O que é que tem o Itz, mano? Itz Touch My Body O Itz não pôs nada Pôs o Touch My Body Já vimos, caralho Hã? Reactovski ou Legend Apá, vocês são uns chatos do caralho, meu Ora bem Já me envolvi como afã Já fiz, nunca fiz Olha, para já O Legend Boy disse mal de mim Disse que era fácil fazer reacts Olha Legend Boy Tá? A próxima vez Que tu Disseres alguma coisa De mim Só te diga isto, meu puto Vai ser eu Contra ti Mano a mano Tu Vens ter comigo Eu pego no meu gangue E eu vou te ensinar uma história Com quem tão é fácil fazer reacts Tens razão, é bastante fácil Vou continuando Fmj, obrigado pelo gift Sub Ah, mas que é Ah, que é Mestre, aí que é És lindo, há um beijinho lá Na boca Vem, vem lé Vem, vem lé Vem lé Vem lé